Olá sejam bem-vindos ao canal, peço a vocês que deixem o like e se inscreva no canal. Na manhã desta terça-feira, 29, Dida Pickett Smith falou pela primeira vez sobre o tapa que seu marido, o ator Will Smith, deu no comediante Chris Rock para protegê-la da piada com a sua doença autoimune. Esse é um tempo de cura e estou aqui para isso, ela postou uma foto sobre ela no Instagram. O comentário foi direto e sugestivo. Ao contrário do post de Will Smith na noite desta segunda-feira, 27, pedindo desculpas publicamente a Chris Rock, classificando o incidente como imperdoável e sem espaço para violência. Na ocasião, ele pediu desculpas à academia quando ganhou o prêmio de melhor ator por King Richard. Criando campeãs e reiterou seu perdão nas redes sociais. Mesmo que as chances de dele perder seu prêmio sejam pequenas, a organização irá investigar a situação e puni-lo. Celebridades têm se dividido nas redes sociais, algumas vezes defendendo a atitude de Smith. que acredita que a piada tem algo a ver com a queda de cabelo da mulher, na qual é comparada a G.I. Jane, personagem fictícia careca, ora a favor pela liberdade do comediante, que não deveria ser violento por essa piada. Nisso, o próprio Richard Willians, pai das tenistas Vinos e Serena Willians, criticou a atitude da celebridade. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.